Cíndia luta há nove anos contra um problema renal e toda semana precisa fazer hemodiálise. Desde que começou a pandemia, já viu vários amigos perderem a vida sem receber a vacina contra a Covid-19. É um dia de desespero, você vê um colega indo, você fala, agora vai ser eu. Assim como ela, existem milhares de pessoas que enfrentam o mesmo problema. Há um ano, ela e todos os pacientes renais crônicos vivem o dilema da lista dos grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19. Já que a gente é prioridade, por que a gente ainda não vacinaram? Nós temos que morrer todo mundo para depois ser vacinado? Depois que morrer todo mundo renal crônico, precisa da vacina. Essa preocupação da dona Cíndia faz todo sentido. Ela nos contou que somente na clínica, onde ela faz o tratamento de hemodiálise, pelo menos três vezes por semana, durante quatro horas, são aí cerca de 300 atendimentos por dia. Por isso, o doente renal hoje tem muita preocupação. Além de tentar sobreviver no dia a dia, agora ele também tem que tentar não ser contaminado pela doença. Existem hoje, em Goiás, vários grupos que entraram na lista dos prioritários para receber a vacina. Os agentes de forças de segurança, entre outros, estão nessa lista. Segundo o superintendente de vigilância em saúde de Goiânia, a prefeitura já tem uma data para vacinar essas pessoas com comorbidades e também idosos de 60 anos. Os portadores de comorbidade serão vacinados a partir do momento que nós vacinamos toda a população acima de 60 anos e aí gradativamente vamos direcionando essas doses para esse grupo. Idosos com idade acima de 68 anos já podem agendar a vacinação. Com a ampliação da faixa etária, Goiânia passou de nove para 24 pontos de vacinação, espalhados por toda a cidade. E ganhou mais um drive-thru. O estacionamento do Serra Dourada ficou lotado. O aplicativo 24 horas já está disponível para cadastro e também agendamento da vacina. Mas só os que se enquadram na atual fase da imunização receberão as informações de hora e também local. A função do aplicativo é garantir o agendamento para evitar tumultos e aglomeração. A orientação é que nos drives existam duas filas. Uma fila que contemple aquelas pessoas que fizeram o agendamento e a outra fila que é para demanda espontânea. Nós nunca deixaremos de atender as pessoas que não agendaram. Mas é importante que as pessoas criem essa definição, utilizem do aplicativo para que evite que se tenha os transtornos, as filas grandes e a demora.